o asa como que você está hoje neste dia maravilhoso de javascript vamos dar continuidade no nosso modo da angola jps 1 do bimim na aula 14 com um assunto bem legal que é sobre o ng model options por que o ng model of what the fuck is that my friend ó vou te dizer que é algumas definições configurações que nós podemos fazer para quando o módulo nosso será atualizado como ele será atualizado tá porque isso daí a gente tem como ligar eventos esperar algum tipo de evento para que aconteça essa atualização do valor que você está colocando navio que vá para o model tá então é bem legal utilizar isso tá nós vamos ver para frente ali um uso bem mais específico até para isso então é interessante que a gente veja quando a gente estiver utilizando a jacks vou falar mais para frente o porquê tá então e nós temos o debounce né que o debounce ele faz o que ele faz o atraso dessa atualização então além de nós colocarmos eventos ligarmos a eventos nós podemos ligar a um atraso na atualização do nosso model pois é vamos falar do update 1 tá o que significa o update 1 ele diz qual evento real o evento que vai acontecer para que o nosso model seja atualizado tá por exemplo esse update 1 nesse caso nesse caso nesse caso o que nós digitarmos ali no nosso input só será atualizado embaixo por exemplo no olá nome quando você sair do campo entendeu bom isso aí eu já falei né que é para quando ele dispara o evento do on blur tudo bem e por que que isso é interessante né principalmente quando a gente está fazendo a jax busca com a jax cara olha cara imagina que ali você sai faz um negocinho escreve e sai para poder fazer a busca ele só vai fazer um request um request tá o request mas isso é porque o é o blur nós vamos ver esse uso com o bouncing que é melhor ainda do que com o blur vou falar para vocês porque tá então vamos continuar no opa vamos continuar aqui no nosso update 1 vamos lá para o código ver o que vai acontecer agora 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 aqui no nosso código que eu peguei e né deu uma modificadinha só para colocar como search né uma busca como eu tava dando exemplo lá no slide era nem m mas já tava falando sobre a busca nós vamos ver é esse exemplo com update ou blur o que que significa isso significa que esse valor de busca aqui embaixo no parágrafo só será atualizado no evento blur vamos lá ó ó update on beleza vamos fazer aqui ó busca eu vou fazer aqui ó tu e cera e agora cadê opa atualizou ali ó ó nada de atualizado no busca ó ó deu blur atualizou fácil né é muito fácil entender claro gente poderia também fazer fazer um outro tipo de evento caso você quer um outro tipo de evento caso você quer um mouse leave mouse enter um foco né mas não seria nesse caso o do da busca tá então aí depende de onde você vai utilizar e qual a combinação dos seus eventos para 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 o nosso exemplo o blur é o caso correto para dar mais um e mais um exemplozinho tá vou colocar aqui ó mouse leave então tanto no blur como no mouse leave então tanto no blur como no mouse leave ele parar o nosso atualizão só que é lógico a gente sabe que se for o mouse leave ele vai vai tá um não não vai perder o foco não quer ver ó não vai perder o foco ó alô ó ó ó ó saiu o meu você viu que o mouse sai daqui ó ó ó ó ó ó tá no campo aqui ó tô no campo tô no input ó tô aqui tô chegando no mouse se eu sair do input opa tá lá meu irmão viu só tá então sim você pode combinar a gente combinar eventos ainda no update on isso aí massa né massa é massa né velho beleza agora vamos voltar pro nosso slide pra eu falar mais um pouquinho sobre isso de bounce né que eu tava falando para você que ele é o que ele é um atraso ele é um atraso em milissegundos o caralho faltou um espaço ali entre esse efeito tá então ele é atraso em milissegundos como no exemplo do slide ele vai demorar um segundo para atualizar o móvel e isso aqui é ótimo para busca com a jax aí que você está digitando de um segundo que ele vai pegar o valor e vai mandar para a busca jax tá gente vai utilizar isso aí mais pra frente no curso então pra deixar bem claro essa base como eu falei em aulas passadas eu quero que construiu uma base bem interessante com a arquitetura do engler com vocês todas essas funcionalidades para que depois nós tenhamos vários exemplos e pequenas partes possamos juntá-las tudo bem então vamos lá para nosso código nesse exemplo do debounce ó estou utilizando apenas debounce mil que quer dizer um segundo né mil milissegundos tudo bem e aí o que acontece né eu vou mostrar E aí eu vou mostrar um pouco esse sur shirt ó da do husbands para vermos a diferentes para o bluff por aquele update 1 na verdade né porque desculpa o problema e vamos ver aqui ó O dede bouse olha aqui na minha busca tá bom ó Olha em minha busca ó, não dei blur ok, não aconteceu blur e não aconteceu um mouse leave, né, aconteceu um atraso, ó, olha o atraso aqui meu filho ó ó tá certo, ó, então eu vou digitar um A, vamos esperar ó, demora um segundo ó, quando ele para de fazer então ele vai demorar um segundo ó alô você um segundo um segundo ó, se eu ficar digitando ó não tá acontecendo nada ainda parei, um segundo tá vendo, ó, ah que beleza mano, isso aqui para quem faz aquela busca direta ali tipo do Google, que vai listando direto quando você busca, via JAX, que nós faremos isso ainda, tá, velho de bounce você tem que usar então é interessante, muito interessante nós conhecermos essa funcionalidade do nosso model do nosso ng model deu, tá certo eu quis colocar aqui um pouquinho mais para frente isso do que lá no começo das nossas aulas para a gente já ter um know-how um pouquinho melhor sobre o Angular, né e não ficar perdido com todas essas diretivas tudo bem? não esquecendo que a gente colocaria data aqui e tal validar HTML5 mas esse não é o nosso exemplo final da aula então no exemplo final da aula eu vou deixar tudo certinho tá certo? então beleza vamos voltar para o nosso slide e temos o default o que é o default, né nós temos como definir um valor padrão posso dizer assim, padrão para tanto a atualização do normal do nosso módulo como nossos eventos como nós vamos ver agora né por exemplo, nesse slide que no blur no blur a gente demora nada zero milissegundos então é no mesmo momento e quando estivermos escrevendo vai demorar três segundos ou seja três milissegundos é bem simples essa ideia né vamos para o código conferir esse exemplo ok aqui ó com debouse default 3000 e blur zero né então estou dizendo que vai demorar três segundos para atualizar isso aqui normalmente e no blur é direto então vamos ver este exemplo peraí aqui ó debouse default correto eu já separei todos esses exemplos que estou mostrando por arquivo lá na nossa pastinha ô caceta aê porra beleza olha a busca vou escrever ó alô um dois três viu é eu contei um pouco mais rápido vamos lá um dois três ê quase mas tudo bem tá então ó estou escrevendo não dei blur e se eu der o blur agora opa blur foi na hora olha aqui ó vou dar um tab pra você ver ó ó estou escrevendo não parei tab mudou né agora olha só olha só olha aqui ó estou escrevendo ó parei não dei tab e pronto mudou porque isso isso agora ocorreu com o nosso default então a gente definiu que o default do update do nosso model vai demorar três segundos e o blur zero né isso é muito legal isso é muito interessante porque você já pode combinar o default e tem o mouse tem os outros eventos então você pode ter uma configuração de atualização do seu model muito melhor assim você tem um poder grande sobre como as coisas estão acontecendo né eu acredito que é isso ó a maior facilidade a maior a coisa mais interessante do Angular é ele nos dar esses tipos de mecanismos né e de uma forma simples uma forma simples de uma forma que nós utilizamos o que via diretiva correto o que que vamos fazer agora então nós vamos adicionar essa nossa lógica aonde naquela nossa busca que nós tínhamos antes né deixa eu ver o que que eu tenho aqui ó aula 14 eu aula 14 tá tudo vazio eu vou colocar a mesma coisa na verdade ó que nós tínhamos na aula 13 tá bom então vamos ver ó tá tudo aqui vou salvar como aula 14 e aí nós vamos então implementar todo esse conceito ensinado agora nesta aula tudo bem aula 14 ó vamos ver como aqui estamos olá aula 14 ponto html tá certo entramos aqui beleza vamos lá tá carregando 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 tem o materialize tem o animate e tem o que mais vamos ver vamos ver o messages né e tá tudo por tá tudo por cdn do google bom então vamos lá olha o que nós temos que mudar aqui ó o nosso search né ó opa tá certo vamos mudar aqui suiz beleza então vamos chegar no nosso nosso input aqui ó bem aqui que é o search user e agora o que nós vamos fazer ó vou colocar até um data pra deixar aquele nosso código correto data ng model options né e aí é um objeto é um objeto aliás eu tenho que mostrar pra vocês que esse objeto pode vir do controller também tá então é bem interessante isso daí você tem uma configuração pelo controller dessas opções do model ó tá então aqui nós vamos fazer com blur vamos fazer com blur para ver né antes de tudo update on cdn update on blur né beleza ó então temos aqui ó update on update on blur vamos dar um confere aqui na nossa aula 14 tá os erros são por causa da aula 13 tá eu vou eu vou fazer o seguinte não vou deixar tá muito demorado né vamos vamos tirar um pouco de coisa aqui ó eu vou pegar essa busca e eu vou pegar lá da aula 12 nossa aula 12 é as mensagens também eu quero antes das mensagens pronto aqui tá mais limpinho é acho que a internet que tá uma bosta deveria ter salvo tudo local né tudo bem deveria ter agora vamos fazer um mais limpo no search aqui ok aula 14 olha isso mano internet tá uma bosta mesmo bagulho hoje ou será que é o cd acho que não né aqui não então vamos lá busca ó ó eu vou colocar aqui ó suíça escrevi suíça e aí ó não tá não tá fazendo nada dei blur e aí ele atualizou o nosso módulo olha que beleza olha que beleza agora o que nós vamos fazer um debouncing né vamos colocar debouncing aqui em vez do update on blur debouncing opa debouncing ô caceta comecei errado né daí complicou debouncing vamos colocar mil milissegundos então vai dar um milissegundo um segundo ele já vai fazer aqui ó ó o cdn da cloudfire o que que é qual que é esse cdn ah materializing que tá me fodendo essa porra vamos lá vamos lá se não vou tirar você materialize beleza vou escrever aqui ó no search tá ele vai demorar aqui ó vou escrever ó tá tá indo muito rápido né vamos colocar esse debouncing pra 3 d debouncing 3 né deixa eu ver se estamos tudo certinho ó debouncing debounce debounce ah debounce debounce não né fazendo gerúndio aí não vai dar certo aí beleza olha lá então vamos ver agora ó fran frá ó beleza o que aconteceu 3 segundos depois né foi eu coloquei 3 segundos depois ele já foi e demorou mas o certo ó o mais legal é você deixar com 1 segundo vamos ver aqui na na hora da eu tô fazendo limpando o cache acho que é isso aí é vamos fazer na hora de quando você estiver digitando ele tá indo fazendo o filtro de uma forma mais natural ó eu vou procurar Maria tá então ó Maria parou 1 segundo tá então ele vai esperar 1 segundo depois ó da sua digitação por exemplo ó suí 1 segundo ó buscou entendeu apaguei 1 segundo foi então o segundo ele é muito mais natural do que uma coisa mais lenta ou mais rápida também e aí mais rápida você não precisa tá se for menos de 1 segundo você pode deixar o filtro direto é que esse debounce ele vai diminuir as buscas quando estivermos fazendo via ajax tá então espera a aula da ajax você vai ver isso aqui né e outra nós temos vamos pegar o nosso exemplo aqui ó update on com blur e default ao mesmo tempo olha que beleza vamos fazer o que ó no blur é 0 e no default é 3 3 segundos então eu vou fazer no blur agora vou fazer rapidinho aqui a busca né que eu vou tirar vou dar um tab e ele vai sair ele vai fazer a busca mais rápido do que no digitando ó ó vou escrever sui tab olha que rápido sui tab e agora ó eu vou apagar ele vai demorar 3 segundos porque eu não dei tab eu não saí tá vendo ó agora vou escrever sui e vou deixar ó 1 2 3 pronto viu só conseguiu entender esses conceitos de default do update on e de bounce interessante né dá um controle muito grande assim em cima do que nós podemos fazer com os valores do módulo bora finalizar com o nosso exercício na verdade vai ser um exercício só tá vamos englobar vamos englobar tudo isso que eu ensinei nesta aula então eu quero que você crie em cima daquele exemplo desse exemplo da aula mais 3 exemplos com outros eventos que eu não mostrei e também com outros valores também por favor né meu querido deixa eu falar pra você tá que pode estar começando nesse módulo e fazendo exercícios por favor veja que agora você tem que enviar com uma pasta tá na verdade já faz um tempinho isso eu deveria ter falado nas outras aulas você tem que enviar com a pasta o seu nome cria lá com o user o seu user do GitHub né o nome da sua pasta coloca dentro da pasta class e o número dela e envia aí como por request então sua pasta vai ter o que a resposta em markdown e os arquivos HTML no caso por enquanto só HTML necessários pra que eu veja o seu código tá bom e aí não fica a resposta no MD você só fala qual é o arquivo que está a sua resposta né do seu HTML no arquivo do markdown tudo bem beleza aí beleza creus é nóis até a próxima aula bimim tá bom e aí Obrigado.